Obrigada, obrigada, obrigada. E ao invés de citar, ele é justiça, ele é bem, que fez pra nos levantar, pra nos botar o pé, nos erguer, dançar pro rumo nosso olhar, não há justiça, se acolher, não há justiça, se acolher. E se a gente sempre se voar, dá-o, 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 dá- Que se abunciei no fogão E brava estevei O Espírito do fogo Na parede dá pra me consertar O fogo pra me aquecer Não há justiça sem ceder Não há justiça sem amor E se a gente nunca se entregar Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Chancou, caína Abra o caminho para o Deus Sorriam em vez de se Ele é justiça, ele é o rei E o Deus pra nos levantar Pra nos pôr de pé, nos erguer Não dá pra ouro o nosso olhar Não há justiça se assombrir Não há justiça se assombrir E se a gente sempre se entregar Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Chancou, caína Aô, cabeça Aô, cabeça Aô, cabeça Aô, cabeça Aô, cabeça Aô, cabeça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal